Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 2 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Apesar de você considerar que algumas coisas estão contra você, hoje você exercitará o equilíbrio em cada área de sua vida, complementando-o com a luminosidade da lua cheia e a influência das cartas e das estrelas, o que significa que você estará cheio de oportunidades para se sentir plenamente. Em vez de olhar as coisas de uma perspectiva emocional, faça-o de uma abordagem mais filosófica. Você está constantemente desconfiado de que todos estão contra você. Você provavelmente está exagerando a nota de forma olímpica. Seus amigos servirão de espelho para você e poderão refletir seus pensamentos. Se você adotar essa nova perspectiva, terá uma compreensão mais clara da situação. Não hesite em dar a sua opinião, o seu realismo não lhe falhará. Você puxa a coda, sem perceber. Você precisa descansar e se exercitar, retomar uma atividade esportiva. Os programas estão se acotovelando, você terá que manter a cabeça fria para manter a perspectiva que lhe permite fazer a escolha certa. Surgem questões relacionadas com a técnica. É dando claramente a sua opinião que se encontra o início de uma solução. O dia é mais dedicado à gestão de seus afetos e do futuro de seu casal do que a brincadeiras, arrulho ou sedução. É hora, de fato, de considerar os aspectos puramente práticos, até mesmo financeiros, de seu relacionamento sentimental. Você desejará fugir de suas responsabilidades em favor de se divertir esta manhã, querido leão, pois Mercúrio forma um aspecto desequilibrado com Plutão. Embora você não tenha a liberdade de fazer o que quiser agora, tente apreciar pequenos momentos de beleza ao longo do dia para combater essas vibrações descoladas. Enquanto isso, um aspecto útil entre Vênus e Marte permitirá que você implemente novos limites, traçando linhas saudáveis em homenagem à sua saúde mental. Você estará em um clima social mais tarde esta noite, quando Luna manda um beijo para o sol, tornando-se um ótimo momento para ligar para seus melhores amigos. Seu carisma brilha hoje, impactando positivamente suas conexões, querido leão. Você pode sentir fortemente sobre a criação de algo único ou especial. As oportunidades podem vir dos bastidores, ou você encontra muito para desfrutar em sua vida privada. Você encontra beleza em lugares inesperados ou nas camadas de uma situação. Sua confiança em sua capacidade de se expressar e a motivação para abordar os outros com confiança podem criar condições vencedoras hoje. Sua intuição o apoia, principalmente ao tomar decisões relacionadas ao caminho da vida ou da carreira, pois você parece ter uma noção real do momento e do que os outros querem ou precisam. Você também tem um bom pressentimento para o seu próximo passo. Embora você possa estar um pouco se aposentando em um nível pessoal nos dias de hoje com Vênus em seu setor de privacidade, sua ambição de triunfar, ter sucesso ou vencer está se agitando. Na verdade, você. Algumas mudanças e desenvolvimentos imprevistos ficarão no caminho de seus desejos. As coisas não vão sair como o esperado. Você será forçado a se adaptar a novas condições e terá dificuldade em manter as coisas equilibradas. Você colherá o que semiou, pois será forçado a amarrar as pontas soltas do passado e a lidar com problemas que negligenciou e deixou sem solução. Tenha em mente que, embora muitas vezes você se sinta azarado e o período à sua frente não seja particularmente favorável para você, você acabará sendo recompensado por suas dores e esforços. Você terá que continuar lutando e fazer o seu melhor para superar os obstáculos que encontrará. A carta mundo indica que seu sucesso profissional e financeiro está garantido. Sua sede de prestígio profissional e segurança financeira será finalmente satisfeita. Você se destacará em sua carreira e construirá uma base sólida para seu futuro. Suas realizações o encherão de satisfação e felicidade. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Observa-se que principalmente neste dia, você encontrará as respostas de como dividir seu dinheiro em vários projetos remunerados. Aproveite principalmente se tiver a oportunidade de ler sobre o que deve fazer com ele, mesmo achando que o dinheiro não floresceu como deveria. A lua cheia está abrindo portais para você encontrar ideias, pensamentos ou projetos que são benéficos para você. Favor A medida que a economia mundial melhora, você será apresentado a novas possibilidades no local de trabalho. Hoje você terá mais de uma ocasião para aumentar sua renda. O problema é que você terá que escolher a oportunidade que for mais conveniente e viável para você. Faça uma lista de suas opções e anote os prós e contras de cada uma. As ideias parecem mais claras em preto e branco. É isso. A força de puxar a corda, sua paciência chegou ao limite. A classificação de pressão da sua panela de pressão interna está no pico. Existe um forte risco de que o disjuntor exploda. Devido a uma série de atos fracassados, mal entendidos e palavras não ditas, o atraso de estresse acumulado criou uma séria lacuna entre os membros da administração e você. Gentilmente, a chegada de urano em seu signo ajudará a acertar o registro para a hora local. Equilíbrio é o seu tema principal hoje e você tenta alcançar um equilíbrio entre suas receitas e despesas. Você pode começar a procurar um segundo emprego para complementar a sua renda e provavelmente encontrará uma oportunidade muito boa hoje. Ao mesmo tempo, você será bem-sucedido em apertar os cordões à bolsa hoje em uma tentativa de controlar seus gastos. Números da sorte Seus números da sorte para 2 de agosto são 45, 51, 19, 2, 49, 37 Amor diário É época de aniversário e hoje você pode estar ansioso por diversão, entretenimento ou criatividade que satisfaça seu coração espontâneo, Léo. À medida que a doce Vênus, o planeta deusa da atração, prazer e beleza, dispara pelo céu, ela soprará bolhas iridescentes de sua varinha para estourar sobre o urano elétrico. Isso significa que é um excelente dia para conhecer novos amigos ou amantes. No entanto, essa energia favorece conexões e aventuras rápidas, em vez de levar ao casamento. Isso pode ser uma atração instantânea e, à medida que você se alinha, ambos podem se sentir como espíritos livres gênios. Deixe-se abraçar e viver o momento Há grandes oportunidades no amor e nos relacionamentos em geral para você. Hoje, é um dia próspero em vários aspectos, principalmente nos acordos entre as pessoas. É um dia cheio de boa abundância em termos de amor ao seu ambiente, relaxe, entre em paz, prosperidade e graça. Se você não tem um parceiro no momento, talvez o dia o surpreenda com boas notícias no final do dia. Hoje você vai se sentir um pouco sobrecarregado por tarefas que você deve fazer em casa. Provavelmente há várias tarefas se acumulando para serem feitas. Serão três semanas de lavanderia. Ou você terá que reciclar jornais e arrumar. Tente ir para o ataque e terminar essas coisas. Você se sentirá melhor se ouvir uma boa música ou conversar com sua família enquanto faz sua lição de casa. Neste dia, a chegada de Mercúrio abre um novo ciclo no nível sentimental para o seu signo, principalmente para os nativos do segundo decanato. De fato, estes últimos também se beneficiam da influência de Vênus. Para solteiros, este será um bom momento para conhecer novas pessoas. Por outro lado, as pessoas em um relacionamento podem encontrar alguma turbulência em seu relacionamento e terão que ter o cuidado de mostrar contenção para não agravar uma situação que pode degenerar rapidamente. No trabalho. Léo, sua vibração pode fazer ou quebrar sua posição profissional. Ter a mente aberta a novos meios de compromisso, lealdade e valor pode melhorar sua carreira quando Vênus em Câncer fizer sextil com Marte, Urano e o Nó do Norte em Touro. Vênus está dando à sua percepção subconsciente um tom mais estimulante, o que permite que os corpos celestes terrestres melhorem a estabilidade de sua carreira de maneiras inesperadas. A forma como você afirma seus talentos e percepções secretos pode até mudar muito a direção de sua vocação, especialmente se permitir que você siga um caminho mais individualista. Crescimento é a palavra que te rege hoje, uma mudança radical está por vir e não para aquela cheia de medos, mas muito pelo contrário. Você está em um momento decisivo em sua vida e, portanto, a energia da carta dominante o favorece para indicar que, independentemente dos problemas do passado, hoje você encontrará um presente significativo cheio de boa coragem. Parece que a lua e sua luminosidade aumentam sua criatividade para sempre ter um plano alternativo quando o principal não funcionou para você. Hoje você pode colher os frutos do esforço, energia e entusiasmo que colocou em vários projetos, talvez relacionados aos negócios, talvez pessoais. Não se surpreenda se receber elogios ou reconhecimento inesperados pelo seu trabalho. Seus amigos e aquela pessoa especial que você tem ao seu lado ficarão muito orgulhosos de você, não se surpreenda se receber muitos parabéns. Esta noite, saia célebre! Se você conseguir deixar de lado suas demandas profissionais ou sociais obsessivas, será capaz de manter excelentes relacionamentos emocionais, românticos ou amigáveis. Cabe a você avaliar adequadamente suas prioridades e determinar seu nível de envolvimento. As influências astrais estão prendendo você em alguns de seus novos projetos. Se você tinha em mente investir em imóveis, a situação pode parar em algum momento. Um evento imprevisível o distrai de seus planos, o decepciona. Saúde É provável que sua energia esteja um pouco desequilibrada, especialmente devido a alguma dor no estômago, na cabeça ou nas pernas. O importante hoje é que você pode liberar a dor com exercícios básicos que você encontrará a mão em artigos na internet ou por sugestão de outra pessoa, leve-os em consideração. Lembre-se que suas emoções são as que o levam profusamente a sentir baixas energias físicas e isso não é exceção. Hoje você pode receber propostas para aumentar sua renda trabalhando fora de casa. Você pode receber mais de um e será tentado a aceitar todos eles. Pense bem antes de se comprometer. Hoje você se sente com muita energia, que pode diminuir em poucos dias. Considere a situação honesta e objetivamente antes de tomar qualquer decisão firme. Você não quer se arrepender depois. O peso de suas responsabilidades domésticas tornará a atmosfera em casa sufocante. Quem trabalha em casa, e principalmente quem tem filhos, dificilmente terá um minuto de sobra. Tudo isso provavelmente afetará a sua saúde mental e física. Um conselho, crie um cantinho dedicado ao relaxamento. Um assento com uma almofada confortável, em um canto quente, longe do barulho. Aproveite este oásis de paz para recarregar as baterias durante o dia, beba chá, medite, leia algumas páginas. Com um pouco de paciência e tolerância, o dia pode ser muito produtivo para você. Mas ter essa paciência pode ser o maior desafio agora. O tempo parecerá desacelerar e nada se moveria rápido o suficiente para se adequar ao seu humor. Mas se você tentar apressar o processo, pode atrapalhar completamente sua agenda. Tente começar o dia com alguns exercícios calmantes para controlar sua energia. Família e amigos. Protegido por Plutão, que fará com que você se beneficie de sua influência benfeitora, você não hesitará em mostrar iniciativa compartilhando com seus entes queridos um projeto que amadureceu por muito tempo. O clima astral muito favorável encoraja-o a reunir à sua volta todas as pessoas que importam para um momento de partilha que deixará memórias duradouras. Aproveite esses bons auspícios para realizar negócios que você está deixando de lado há muito tempo e que terão todas as chances de encontrar um resultado favorável. Mal entendidos e obstáculos desnecessários estavam obscurecendo seus sentimentos um pelo outro no passado recente. Hoje, você pode se deparar com um evento em que todas essas dúvidas serão postas de lado e a natureza verdadeira, profunda e permanente de seu compromisso um com o outro ficará clara. Certifique-se de mostrar sua apreciação. O momento é perfeito para fazer gestos românticos para expressar seus sentimentos mais íntimos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!